lá eu fui para o lá eu fui para os nativos os nativos que eram os nativos é um episódio da música do Sul aí também eu digo eu sou muito grato assim pelas pelas portas que Deus foi me abrindo sim e as oportunidades que eu tive né nativos era é uma coisa estrondosa e quando tu foi para lá já tava aquele estrondo nossa senhora já tava um fogaça aquela turma toda exatamente e era um Galdério show né peguei um auge o auge daquela o do pós-casteliana ali já vinha com capricho gaiteiro estourado né tinha uma coisa impressionante assim tanto que quando eu cheguei lá e eu me corrija se eu tiver errado eles me meteram uma estrutura meio show nacional assim para botar né totalmente 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 eu não tenho essa parte não tem como tirar olha hoje em dia hoje em dia ainda não não tem nada a ser comparado em termos de banda de grupo sabe que nessa questão estrutural não tem não não existiu nada sabe eles fizeram uma revolução é foi feito isso lá né o Jair lá que eu quero que era o diretor o proprietário do grupo não cara cara muito empreendedor com a visão assim dessa questão empresarial da 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 música né também a frente já veja que eu veja que eu saí em um grupo aonde tinha aquela coisa musical da essência da essência da alma e caí num outro grupo que era totalmente a questão da visão empreendedora de mercado nem diz o le business business é justo bem colocado abraço le e é exatamente daí já fui fazer parte disso tudo né outra outra experiência né outra outro aprendizado né porque com isso tudo tu vai aprendendo a Deus o livre e vendo e tal e também vendo o que que funciona o que não funciona e vai fazendo parte disso tudo e de uma forma ou de outra vai aprendendo os nativos para mim também foi uma grande oportunidade de aprendizado foi a época que eu que eu mais tive e eu comecei na verdade a ter contato efetivo com outras vertentes musicais e e a digamos a carreira do do grupo é me me forçou a isso né e eu corri atrás né naturalmente corri atrás precisava porque o grupo fazia na verdade eu entrei no grupo e ficamos um ano um ano ou pouco menos que isso talvez é se dividindo entre show e baile ainda tocava o baile ainda tocando eu cheguei é quando eu cheguei lá tinha dias que tocava um baile e um show e eu de gaiteiro né só lento no massa mas o Jair o Jair quando me ligou dizia ele não tu vem pra cá eu ele toca gaita né sempre foi um dos gaiteiros dos nativos e tal e mas nessa época ele já tava desativado né digamos assim né mas ele me melodibriou e nesse sentido aí abraço Jair se tiver por aí ele diz assim não nem tô vem pra cá e eu tô meio parado aqui mas o Jair porque o Jair cara o Jair tu olha pra ele assim é um cara né moderno cara mas ele é bagual o Jair é bagual Jair como é que ele dizia lá do fundo da Grápia lá o homem é da cepa da Grápia é uma localidade do interior de São Miguel então se criou lá literalmente rachando lenha e derrubando árvore que eles lidavam com madeira né então é um homem velho bagual diz ele assim vem pra cá e nós vamos dizer ele tu me ajuda aí para eu formar um repertório ou vou te ajudar a tocar gaita né nos bailes principalmente esses essas pegadas que nós tiver show e baile eu vou para o Fandango lá e te ajudo tocar eu tô esperando até hoje Jair até hoje eu tô esperando assim ó 20 minutos de gaita que tu segure para mim e no banheiro da almejada que tal não não tinha como homem era envolvido 24 horas por dia 30 dias por mês naquela função ali da da gestão do negócio e Nossa Senhora é uma coisa que a cabeça do homem não parava mas ele pensou em ti também pela questão do leque que tu traria dessa essência dessa a nossa vertente virgem né e justamente justamente ainda havia essa necessidade da da apesar que o conjunto era essencialmente gaúcho mas tinha que ter um gaiteiro né um gaiteiro de que pudesse desempenhar o o o Fandango né e assim o fizemos né o Fandango né e assim como se tivirei táURno a cá це 처음uém a pesado 4 décis de